Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal, sejam todos muito bem-vindos de volta. O nosso tour de hoje é aqui na Pernambucanas. Já deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e bora para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto